Eu vim para Rio Verde especialmente para trabalhar na universidade. Eu vim aqui, chegando aqui em 2002, deixei um currículo e tive a felicidade de ser chamado para trabalhar no departamento de fisioterapia. E lá já se vão 18 anos aí de muita luta, muitas conquistas também pessoais aqui nessa cidade maravilhosa e nessa universidade, que quando cheguei já era grande e hoje está gigante. O maior mérito que eu tenho é de ver esses alunos que passaram pela nossa instituição, estão formados, atuando na área e satisfeitos com o ensino, até comparando a qualidade em relação a outras instituições. A Universidade Rio Verde representa a minha casa. Foi aqui que eu tive a grande oportunidade de poder ensinar e principalmente aprender com os alunos que se tornaram grandes profissionais e colegas de profissão. Então eu quero parabenizar a nossa grande Universidade Rio Verde pelos seus 47 anos.